Ontem me enviaram esse vídeo e eu vi hoje, mais cedo também, que outras pessoas estavam comentando essa cena. Então eu vou pôr para vocês aqui assistirem e depois vamos falar um pouquinho sobre esse cenário. Assistam. Aê pessoal da canhota, da esquerda, do lado esquerdo. Quer dizer que vocês querem impeachment, vocês querem derrubar o nosso presidente? Deixa eu falar um negocinho para vocês, é rápido, hein? Ó, ele não está sozinho não, tá? Só para lembrar. Junto o que você estiver de melhor e tenta. Então o que a gente tem aqui é basicamente um grupo de brutamontes fantasiados, né? Eles estão ali com uma roupinha de apoiadores do Bolsonaro, uma roupinha de grupo paramilitar, de milicianos, sei lá o que é isso. E o sujeito está basicamente ameaçando a população brasileira e a esquerda, entre aspas, né? Que todo mundo que se opõe ao Bolsonaro faz parte dessa esquerda imaginária. Então eles ameaçam essa esquerda dizendo que se vocês quiserem passar um impeachment, saibam que o Bolsonaro não está sozinho. Inicialmente não dá para saber se essas pessoas são de fato policiais ou militares, né? Até que se divulgue o nome dessas pessoas e quem são, né? A gente pode simplesmente achar que é um grupo de brutamontes mesmo reunidos ali para puxar o saco do Bolsonaro. Uma coisa engraçada, né? Não sei se vocês percebem isso também. Parece que todas essas pessoas apoiadoras do Bolsonaro são como se fossem clones do Daniel Silveira. É como se houvesse pego o Daniel Silveira, posto numa máquina, escaneirizado o Daniel Silveira e todos saíram iguais depois. Se você ouve esse vídeo, né? Se você ouve o áudio desse vídeo sem ver a cena, é como se fosse o Daniel Silveira falando. E uma coisa interessante, né? E é o ponto que eu vou mencionar com vocês aqui hoje, é que minutos antes de gravar esse vídeo, sinceramente, cinco minutos antes de gravar esse vídeo, eu terminei de ler um livro chamado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, escrito pelo Bruno Paes Manso. E, sinceramente, gente, se vocês tiverem que ler um livro esse ano, além do meu, obviamente, né? Além desse livro aqui, né? Se vocês tiverem que ler um livro esse ano, leiam esse livro do Bruno Paes Manso, porque, sinceramente, é uma leitura lúcida, é uma leitura extraordinária dessa mentalidade miliciana que está agora representada no governo Bolsonaro, no presidente, nos filhos do presidente, e que retrata um cenário que é extremamente complexo do Rio de Janeiro. Sinceramente, o primeiro que eu estive lendo esse livro A República das Milícias era que o Bruno, o autor, né, pegou um novelo de lã, todo embolado, todo enrolado, e começou a puxar para tentar desenrolar esse novelo. Só que ele ia puxando e os fios iam soltando, e não era um fio único, era como se fossem inúmeros fios que estavam embolados ali, como se fosse um emaranhado de pequenos fios que são tirados, e que você simplesmente não consegue compreender o cenário, porque o cenário é um caos, é uma bagunça. É como se o Rio fosse um microcosmo do caos, no qual você não tem simplesmente nenhum modo de descobrir quem é bandido e quem é herói, de quem é vilão e de quem é o mocinho. Não tem como descobrir porque todos os grupos estão misturados, emaranhados, eles se autoalimentam, eles alimentam uns aos outros, e eles fazem parte desse bololor, dessa mistureba, que para muita gente é incompreensível. E outra coisa interessante desse livro é que o Bruno Paes Manso, ele é paulista. Então, assim, ele é alguém que sai de São Paulo, que já havia pesquisado grupos criminosos em São Paulo, ele tem um outro livro sobre o PCC, que eu quero ler em seguida. Eu sei tanto a escrita dele, do modo como ele conduz o seu livro, que eu quero ler esse outro sobre o PCC. Ele é alguém que sai de um cenário, de um tipo de organização, tanto social como criminosa, ele sai desse cenário e vai tentar compreender o Rio de Janeiro. E aí entra uma grande questão, na verdade, porque, assim, ele sai desse mundo e entra num mundo que é incompreensível. Como eu falei, é essa mistureba, é esse caos, é essa bagunça. E tem muita gente que me diz, quando eu comento sobre o Brasil, quando eu falo sobre o Brasil, e a pessoa fala assim, ah, você que está fora do Brasil, você acha que você tem clareza para entender o cenário brasileiro? Você acha que você consegue entender o Brasil hoje? E uma coisa que eu sempre penso, na verdade, é que não existe o Brasil. Claro, você tem o país, você tem as fronteiras geográficas, você tem, sabe, as instituições do país, você tem, sabe, essa unidade. Mas, na prática, na realidade, todos nós temos acessos fragmentados à realidade brasileira. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha nascido, crescido e viva numa cidadezinha do interior do Paraná, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Minas Gerais. Você conhece o Brasil? Não, você conhece a realidade da sua cidade no interior desse estado. Você não conhece a realidade brasileira. Você não conhece a realidade daquilo que se passa no Nordeste, daquilo que se passa no Norte, daquilo que se passa no Sul, como um todo, ou daquilo que se passa no Sudeste. Você não conhece a realidade do Rio de Janeiro. Uma coisa interessante que o Bruno faz é mostrar justamente esse obstáculo. Ele que sai de um contexto, de São Paulo, e vai tentar entender o contexto de outra região do país, na qual as dinâmicas são muito diferentes. Então, ele não é alguém que se arroga essa noção de que conheço o Brasil, de que conheço como é o crime no Brasil. Ele conhece cenários localizados. E ele vai fazer esse esforço, empreender esse esforço de entendimento. E a sensação que eu tenho, embora o livro seja incrível, e vá retraçando o percurso das milícias cariocas, do crime organizado no Rio de Janeiro, do narcotráfico, vai compreender o percurso também dos esquadrões da morte, da ditadura militar também no Rio de Janeiro, o modo como esses grupos se alimentavam também, como os esquadrões da morte surgem num cenário de violência estatal, de autoritarismo. Então, ele vai tentando compreender essa história, a gênese das milícias cariocas, e que vai levar posteriormente ao próprio Bolsonaro. Só que a impressão que eu tenho é que o próprio Bruno compreende que ele só está arranhando a superfície do problema. Porque, por baixo disso, estamos falando de tensões e de questões que são muito mais profundas no Brasil, e que não começam com a ditadura, e que não começam com o Bolsonaro, como a gente já falou várias vezes, na verdade, aqui, e que não começam com as milícias, e que não começam com esses sujeitos ali, fardados nesse vídeo, ameaçando a esquerda, entre aspas, brasileira, que não começam nesse momento. A gente fala aqui de tensões, de problemas que são muito mais profundos, e que justificam, que banalizam e que transformam a violência no arroz e feijão do brasileiro. Então, se o brasileiro, e, nesse caso, o carioca, aceita a brutalidade, aceita violações diárias de direitos humanos, aceita a morte, aceita o genocídio brasileiro, aceita essa condição, é porque a gente fala de raízes profundas, de violência, de barbárie, e de uma tentativa de criação de uma sociedade na qual você teria, em tese, um Estado Democrático de Direito, no qual você teria leis, no qual você teria direitos humanos, mas que, na prática, nunca entrou, de fato, nesse universo. Sempre orbitou, né? Sempre esteve às margens do Estado Democrático de Direito, sempre esteve à margem da legislação, sempre esteve à margem dos direitos humanos. O brasileiro não sabe o que é isso. Então, ele pode abrir mão dessas coisas, ele pode abrir mão dessas supostas conquistas civilizatórias porque nunca tiveram acesso a elas. Nunca tiveram acesso real a essas coisas. Isso tem a ver, claramente, com a profunda desigualdade do país, tem a ver com a marginalização de populações inteiras, de classes sociais inteiras, e com a violência institucional, ou seja, pessoas que estão acostumadas, desde que nascem, a sofrerem violência. Violência do Estado, violência da comunidade, violência dos vizinhos, violência que está entranhada numa noção própria de sociedade. Como disse no começo, a gente não pode, claro, extrapolar isso para o todo o Brasil, que todo o Brasil seja assim, mas certamente, em diferentes graus, a violência perpassa as relações sociais brasileiras. Seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, a dinâmica é que varia. E daí, quando o Bruno vai tentar retraçar os conflitos que se dão no Rio de Janeiro, e aí você entra nesse emaranhado, nesse novelo de lã que não tem um fio condutor, que você não pode puxar e entender toda a história, porque os narcotraficantes, eles dependem da polícia, dos militares, como diz no livro ali, boa parte da munição usada por traficantes é munição desviada do exército ou das polícias, então é a própria polícia que acaba alimentando as balas que vão matar policiais depois. Você tem os bicheiros, que são os verdadeiros donos do Rio de Janeiro, os verdadeiros magnatas do crime organizado no Rio de Janeiro, e que estão atuando em todas as esferas, que tem diálogo com traficantes, que tem diálogo com milicianos, que tem diálogo com políticos, que tem diálogo com todas as esferas de atuação no Rio de Janeiro. Aí você tem os milicianos, que são criminosos também, que, em tese, estariam confrontando o crime, mas que, no final das contas, acabam utilizando práticas violentas e bárbaras, tanto quanto os narcotraficantes, e que, depois de um tempo, passam a compactuar também outras facções criminosas para domínio de território. E você tem o Estado, você tem o aparato do Estado, você tem os políticos que atuam em conjunto com esses grupos, sejam os milicianos, sejam os bicheiros, porque isso gera ganho eleitoral. Isso mantém a máquina funcionando. Isso mantém a estrutura funcionando. Eu já falei aqui sobre um artigo, o país, de um sociólogo que estuda as milícias, e ele fala justamente isso, o problema das milícias hoje no Brasil não é que elas são Estado paralelo, não é porque elas estão confrontando o Estado, é porque elas são o Estado. E daí, o Bruno, no livro dele, a República das Milícias, mostra justamente isso, como há essa simbiose entre esses policiais, esses bombeiros, esses policiais civis, ou esses militares, que, usando a força estatal, acabam também oprimindo comunidades, ou tomando conta dos territórios no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que esses grupos ajudam a eleger políticos que favorecem depois a estrutura desses mesmos grupos. E a história da família Bolsonaro também está intimamente vinculada à ascensão desses milicianos. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro é eleito, quando o Flávio Bolsonaro é eleito, não dá para evitar de pensar o modo como essas histórias se conectam. Depois, também, uma coisa que o autor fala no livro dele é sobre o assassinato da Marielle, e como isso também tem a ver justamente com esses grupos e com essa reação a vozes que confrontam essa barbárie, esse autoritarismo, essa arbitrariedade dessas forças no Rio de Janeiro. Então, quando você tem um vídeo como esse que eu pus no começo aqui, desses sujeitos uniformizados, como se fosse um grupo paramilitar, basta pensar que, por exemplo, na SA nazista, o Sturmabteilung, que eram os milicianos nazistas, pessoas fardadas que saíam para as ruas para descer o cacete na oposição política e, particularmente, nos comunistas da época, que era o principal grupo de oposição aos nazistas na Alemanha, na República de Weimar. Quando você pensa em sujeitos como esse, fardados, uniformizados, intimidando ou tentando intimidar a oposição, você pensa que eles só podem fazer isso publicamente, diante das câmeras, sem qualquer tipo de pudor ou receio, porque eles sabem que estão respaldados por outras forças que, como eu disse, estão intimamente vinculadas a forças oficiais do Estado. Eles sabem que eles podem fazer isso porque a punição não virá para eles. É porque não haverá nenhum tipo de reação porque eles pertencem às mesmas máquinas de repressão do Estado. E o mais assustador de você ler um livro como esse, do Bruno Paes Manso, a impossibilidade de ver uma luz no fim do túnel, porque a situação é tão complicada e ela é tão amarrada nessas diferentes forças que alimentam umas às outras que não dá para pensar em uma saída. São grupos que se fortaleceram ao longo de décadas quando morre um. E aqui você vai desfilando para uma série de nomes. São inúmeros nomes que são mencionados ao longo do livro. Traficantes, milicianos, líderes de Esquadrões da Morte, o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime. Ou seja, vão desfilando um monte de nomes de políticos, de assassinos e de todo tipo de figuras da contravenção que você pode imaginar. Que cai um, esse nome é descartável. E eu acho que é isso que se torna tão visível quando você vê a história das milícias e do crime organizado e do Estado operando no Rio de Janeiro. É que são nomes descartáveis. A violência, ela brutaliza a população e ela torna a morte trivial. É mais um número, é mais um nome. Depois vem o próximo e ocupa esse espaço, ocupa esse vácuo de poder e a roda continua girando. E não tem fim. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, mas é porque a história é confusa. Eu ainda estou digerindo esse livro da República das Milícias porque são muitas coisas ali entrelaçadas. E eu estou tentando logo aqui compreender porque isso aqui é um dos elementos do bolsonarismo. É um dos elementos. Você tem aqui essa visão violenta, essa visão brutal, essa sociedade bárbara que permite esse tipo de retórica prosperar. A retórica da morte, do bandido bom, do bandido morto, da violência legitimada, da morte legitimada, da vida que é supérflua. São um dos elementos. Você tem outros elementos também que se conectam. As igrejas neopentecostais, você tem a retórica ultraconservadora, anticomunista. Você tem vários elementos que vão se unindo para formar o bolsonarismo. Mas, certamente, o cenário das milícias cariocas é fundamental para compreender a sanção do Bolsonaro e como hoje, se ele está no poder ainda respaldado de algum modo, porque essas forças ainda estão apoiando o Bolsonaro. E esse é um medo enorme que há hoje, de que o Bolsonaro já tenha aparelhado as polícias e também tenha aparelhado as forças armadas ao ponto de que, mesmo se houver um impeachment, ele não deixa o poder porque esses grupos aqui vão com violência, com a força física, com a força das armas, defender o Bolsonaro. Se eles estão ameaçando as pessoas como eles fazem nesse vídeo, não acho que a gente possa negligenciar essa ameaça e achar que é simplesmente retórica. a gente já chegou num ponto que a gente compreende que a violência faz parte desse governo e que eles são capazes de utilizar se necessário. Mas, como eu disse, recomendo que vocês leiam esse livro. Vou deixar o link dele aqui no comentário fixado para que vocês possam conferir porque é um livro extraordinário, é muito bem escrito. Parece que por baixo disso tem muita coisa ainda, muito lixo para desencavar e é assustador. Mas se vocês já leram esse livro também, deixe no comentário aqui embaixo. me digam o que vocês pensam desse vídeo aí dessas pessoas ameaçando a oposição ao Bolsonaro. Deixe o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com o curso agora de Descrito e Narrativas por lá e confira o meu livro sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito sobre a retórica violenta, agressiva do Bolsonaro, essa retórica autoritária dele e esse livro, como eu falei mais cedo, está na quinta posição entre os mais vendidos na listagem da Veja. Ou seja, foi longe esse livro, foi longe. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau.